Fiscais interditaram um posto em São Paulo que misturava metanol aos combustíveis. A substância, além de prejudicar o motor dos carros, também provoca danos à saúde. O valor do etanol e da gasolina ajudava a atrair os clientes, mas escondia um crime. Fiscais da Agência Nacional do Petróleo detectaram 94% de metanol no álcool e 45% na gasolina. O metanol é altamente tóxico e inflamável. A tolerância é de apenas 0,3%. O produto, um solvente usado na fabricação de plástico, é um perigo para a saúde. O metanol em contato prolongado pode levar a pessoa à cegueira. Se ingerido, pode levar a óbito. Então, é um produto extremamente perigoso, nocivo e que pode dar consequências irreversíveis para a saúde. O dono lucrava R$ 1,00 por litro vendido. Agora vai pagar uma multa de pelo menos R$ 400 mil. O posto foi interditado. O problema do metanol no tanque de combustível é o superaquecimento. O veículo passa a rodar com uma temperatura muito acima da normal, que gira entre 90 e 100 graus. E se o motorista não perceber ou não parar imediatamente, corre o risco de fundir o motor. Muda totalmente o comportamento do carro, a ordem de explosão, a maneira de funcionamento, muda tudo. Foi justamente o que aconteceu com o Daniel. Estourou bomba do combustível. Um colega hoje falou assim, olha, tem um posto ali cobrando R$ 1,00 e pouco. Eu falei assim, sério? Mas eu não vou lá. Eu vou onde eu tenho costume.